Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar confeccionando essa toalhinha Estrela do Mar, tá bom? Então já peço a você que deixe seu joinha, compartilha e ative o sininho. Para essa toalhinha, eu vou estar utilizando a linha número 6 na cor cru e na agulha número 3,5, tá certo? Primeiro, a gente vai fazer o anel mágico. Pessoal, já peço a você que deixe seu joinha, tá? Compartilha e ative o sininho, quem ainda não é inscrito no meu canal, tá bom? Vou fazer aqui o anel mágico. Tiro aqui, ó, dos meus dedos e faço a primeira correntinha, tá certo? Aqui eu vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas. Subi duas correntinhas. Agora eu vou laçar a minha agulha, venho aqui dentro do meu anel mágico e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui dentro do meu anel mágico e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho dentro do meu anel mágico e faço mais um ponto alto. Ficando aqui com um leque. Vou dividir esse passo a passo, pessoal, em duas partes, tá bom? Agora eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro do meu anel mágico e faço o leque novamente. Subo um ponto alto. Laço a minha agulha. Venho dentro do meu anel mágico e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Uma, duas. Laço a minha agulha, venho dentro do meu anel mágico e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho dentro do meu anel mágico e faço mais um ponto alto. Ficando aqui com o leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Novamente, três correntinhas. Uma, duas e três. Laço a minha agulha, venho aqui dentro do meu anel mágico e faço tudo de novo. Um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto, três correntinhas. Uma, duas, três. Novamente, um ponto alto, mais um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Agora, pra finalizar, eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, você pode puxar essa linha aqui de trás. Você pode puxar. Agora, é só você arrumar. Você sempre ajeita o seu trabalho pra ficar bem bonito. Tá bom? Então, a gente ficou aqui com quatro leques. Um, dois, três, quatro. Quatro leques. Ok? Agora, na segunda volta, eu venho aqui nesse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro, novamente, dentro desse leque, eu vou fazer um leque. Então, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui, novamente. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro. E faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Ficando aqui com um leque. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro desse espaço. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro do leque e faço um leque. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. E, novamente, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro desse espaço. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro do leque e faço um leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. E, novamente, eu vou fazer do mesmo jeito desse lado aqui, ó. Desse outro lado. Eu vou fazer aqui até chegar aqui. Cheguei aqui no final. Faço três correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui no segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço do meu leque e faço um ponto baixíssimo. Agora, novamente, eu vou fazer um leque. Subo três correntinhas. Duas correntinhas. Venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, dois pontos altos. Até o final, aonde tiver o leque, vai ser o leque. Não vai mudar em nada. Tá bom? Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez. E eu vou fazer um ponto baixo. Aonde tem o ponto baixo. Faço cinco correntinhas, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a minha agulha. Venho dentro do meu leque e vou fazer um leque. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mesmo espaço. Dois pontos altos. Fiz aqui o meu leque. Agora, o que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer em todos os outros lados. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, até chegar aqui. Estou chegando aqui no final. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Isso aqui também serve como um iscué, tá, pessoal? Também fica lindo. Você pode também estar fazendo colorido, ó. Fica show de bola. Agora, eu venho aqui para o segundo ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do meu leque e faço um ponto baixíssimo. Novamente, aqui dentro, eu vou fazer um leque. Subo três correntinhas. Duas, três. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vocês sempre prestam atenção nessa primeira volta aqui, ó. Que toda vez que a gente fizer desse lado aqui, em todos os lugares, em todas as outras partes, vai ser igualzinho, tá? Então, aqui eu fiz cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho novamente aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto baixo. E novamente, eu faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a minha agulha, venho aqui dentro do meu leque e faço um leque. Então, subo aqui um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, dois pontos altos. Um, dois. Então, o que eu fiz aqui no começo, eu vou fazer desse lado, desse lado e desse lado. Do mesmo jeito. Tá certo? Aqui, você agora faz cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas e o leque. Vou fazer aqui os meus. Cheguei aqui no final. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Viu? Olha que gracinha. Agora, eu venho aqui nesse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do meu leque e faço um ponto baixíssimo. E, novamente, vou subir aqui um leque. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Ficando aqui com um leque. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas. Três. Laço a minha agulha. Venho aqui nesse espaço e faço um leque. Então, eu começo com um ponto alto. Mesmo espaço. Segundo ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço. Dois pontos altos. Um. Dois. Ficando aqui com um leque. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro do meu leque. E faço um leque. Começo com um ponto alto. Faço um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No mesmo espaço. Dois pontos altos. Agora, do mesmo jeito que eu fiz desse lado. Eu vou fazer de todos os outros lados. Igualzinho. Cheguei aqui no final. Fiz três correntinhas. E fecho aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Tá certo? E aí, no próximo vídeo. A gente termina a segunda parte. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. O link do meu grupo de crochê. E do meu Instagram. Pra vocês estarem me seguindo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau.